Música Você tem que tirar a gente daqui Socorro! Não se preocupe Isabela, eu vou tirar a gente daqui Eu tenho um auctopos que eu comprei Eu vou chamar alguém Pra nos salvar Alô, Ana Clara? Tá, Ana Clara, tá bom Eu tô te esperando Câmbio, tá bom A gente te espera Porque a Pima e a Piru nos capturaram Câmbio desligo Olha, não tem um belo e não é mesmo, Ana Clara? É verdade, Isabela A tela dali é Ana Clara Oi Irmã Ana Clara Oi Obrigada, Ana Minha irmã da Clara Te amo Minha irmãzinha Vai logo a Rainha das Mães Se não Se não a Pima e a Piru vem aqui e prende a gente de novo Vamos O que a Piru tá vindo pra cá? É melhor a gente salvar logo a Rainha das Mães e a Palhaça Galinha Ai, 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 ai Me ajudem Ana Clara, Ana Clara Vem me ajudar Ana Clara Obrigada, vamos fugir daqui Logo a palhaça vai com a linha Porque a pira e a peru Está chegando Está chegando a pira e a peru Fugiram Se vocês gostaram do episódio 9 E querem ver o episódio 10 Deem muito like que a gente posta para vocês